Estamos no centro de Guimarães. Um jovem quer registar uma aposta desportiva neste quiosque. A dona do estabelecimento pede-lhe a identificação para se certificar de que ele é maior de idade. O jovem não aceita identificar-se e está instalado à confusão. O rapaz sai furioso do estabelecimento e diz que vai chamar a família. Houve uma confusão, uma discussão no estabelecimento que fica no resto do chão do seu prédio. Como é que o Dionísio foi lá parar? E a confusão, não é? E assim, e dentro da confusão, sim, estava a menina, a Claudinha, que é de coração, sim. A sua amiga? Sim, amiga, mais do que isso, assim, havia a nascer. O que é que aconteceu depois? Na altura que eu estava a conversar com ela cá fora, foi quando chegou a carrinha, a mão nova. Qual foi a abordagem dessas pessoas que chegaram, entretanto? Ah, sim, eles, assim, atirou-se logo, assim, a falar, a falar para a menina, assim, mesmo como quem quer passar aquilo, assim, agredir mesmo. Começar de uma ponta à outra, assim, a botar tudo abaixo, assim, a biqueirada, assim. E perante isso, o que é que o Dionísio fez? Estas imagens são exclusivas, remetem para os acontecimentos e mostram o grupo de agressores. Permitem também ouvir os gritos de desespero de quem assistia à cena de violência. Estas imagens são exclusivas, mas não é um problema de violência, mas não é um problema de violência, mas não é um problema de violência.